Bom gente, um dia antes da festinha, né? E a festinha é amanhã, sexta-feira, e hoje, quinta-feira, a gente vai fazer, eu vou fazer os docinhos, tá? Eu vou fazer dois tipos de docinho, dois tipos de brigadeiro, eu vou fazer o de óleo e vou fazer o de chocolate tradicional mesmo. Ó, meus amores, aqui eu tô usando uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, tá? Aqui eu tô usando um pacote de biscoito, e aqui a gente vai logo separar, tá? O recheio, porque a gente vai colocar esse recheio lá no nosso, na nossa massa do brigadeiro, quando ela estiver prontinha, e eu vou separar todo esse recheio do biscoito, Porque depois a gente vai triturar esse biscoito, pra poder, quando nós terminar de enrolar o nosso brigadeiro, a gente passar nele, tá? Ó, prontinho, separei, esse daqui, eu vou pegar um saco, e vou colocar ele dentro, pra não correr o risco dele murchar, tá? E nós vamos reservar esse, e vamos começar o nosso brigadeiro. Ó, vamos reservar. Ó, vamos colocar a caixinha de leite condensado. Eu, eu sempre uso, uma pra um, tipo uma caixa de leite condensado, eu uso uma caixinha de creme de leite, tá? E aqui a gente vai usar, uma caixinha de creme de leite. E nesse aqui, nessa base, eu vou colocar uma colher assim, ó, rasa, de margarina, ou manteiga, tá? É o que você preferir, tá bom? E o que você tiver aí. Aqui, aqui eu uso muito a margarina. A gente mistura bem, antes de levar pro fogo. E nós vamos levar essa mistura pro fogo, e vamos mexer até dar o ponto, tá? Essa minha panela, eu gosto de fazer nela, porque ela é mais grossinha, então ele não queima. O fundo dela é mais grossinho. E agora nós vamos levar pro fogo, e vamos mexer até dar o ponto. Quando der o ponto, aí a gente acrescenta lá o nosso recheio de óleo. Tá? Ó meus amores, esse ponto, ó, ele tá, ele solta, ó. Mas eu não sei o ponto por aqui, tá? Eu prefiro confiar, de fazer assim, ó, e ele ficar indo em lote, ó. Tá vendo? Ó. Esse é o ponto do meu brigadeiro, tá? Agora a gente vai apagar o fogo. Vai deixar ele descansar um pouquinho. Quando ele descansar, a gente vai acrescentar lá o nosso recheio, e vamos deixar ele enrolado no papel filme, plástico filme, de um dia pro outro. Só amanhã é que eu vou enrolar esse meu brigadeiro de óleo. Agora eu apago, e vamos levar ele pra descansar. Ó, gente, que eu tô com uma vasilhinha de plástico e plástico filme, tá? Eu vou forrar essa minha vasilha com o plástico filme, tá? Pra colocar o meu brigadeiro. Forra. Porque aqui ele já vai sair prontinho. E eu só enrolo. Vou deixar ele descansar. Ó. Aí agora a gente vai colocar o nosso brigadeiro. Ó. Lembra que aqui tá o nosso brigadeiro. E aqui tá o nosso recheio. A gente vai misturar ele lá, tá? Ele ainda morninho, tá? Que é pra ele poder misturar esse recheio. A gente faz ele ainda morno. Ó. Ele vai se misturar bem. Só pra dar aquele saborzinho, né? Do óleo. Se cair alguns pedacinhos de biscoito, não tem problema, tá? Ó. Agora vamos colocar aqui. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Tchau. A gente vai deixar aqui ele descansar, tá? Você pode conservar na geladeira até o dia de você enrolar. Eu vou deixar ele aqui um pouco esfriar. Quando ele estiver frio, aí eu coloco lá na geladeira. Enquanto isso, a gente vai fazer o de chocolate. Olha, agora a gente vai preparar o de chocolate. É a mesma base do Dior. A gente vai colocar uma caixinha de leite condensado. Para cada caixinha de leite condensado, a gente coloca uma caixinha de creme de leite. E no caso desse daqui, a gente vai colocar três colheres de sopa de achocolatado em pó. Você pode usar o chocolate em pó. Eu aqui estou usando o achocolatado porque eles gostam... O pessoal daqui de casa gosta mais ele docinho. Mais quando eu faço com achocolatado do que com o próprio chocolate, tá? O achocolatado, ele deixa mais doce por ele conter açúcar. O chocolate em pó, ele já tira um pouco o doce, tá? Eu vou fazer com achocolatado porque aqui eles gostam do achocolatado. Mas você faz aí o que você preferir, tá bom? Aqui é só uma ideia, uma base que a gente vai fazer. Vamos lá. Aqui eu misturo antes de colocar o achocolatado, tá? Aí agora a gente vai colocar três colheres de sopa bem cheia. Eu estou usando esse achocolatado aqui, tá? Como é para a gente aqui em casa, eu gosto dele. Vou misturar. Misture bem. E agora a gente vai levar para o fogo, tá? Ele fica essa corzinha, mas quando a gente leva que ele esquenta, ele fica com a cor mais apurada, tá? Então você não coloca muito achocolatado porque assim ele vai ficar aquele brigadeiro que a gente morde, ele fica tipo elástico, né? Aquele brigadeiro puxando. Aí não fica legal, tá? Você bolota essa quantidade, quando você levar lá no fogo, vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês. Ele dá uma escurecidinha, tá? Então vamos lá mexer o nosso brigadeiro até dar o ponto. Esse de chocolate, ele é mais rápido. Então fica de olho, não para de mexer, que ele não vai queimar. Ele vai dar o ponto e vai ficar uns brigadeiros deliciosos, cremosos, sem ficar o puxa-puxa, tá? Vamos lá. Gente, o nosso chocolate, brigadeiro de chocolate deu ponto, né? Ó, tá vendo bem grossinho. Quando eu faço assim, ele desgruda da panela. Mas, quando ele fizer isso, eu venho aqui para ter a certeza, pego uma porção e ó, vou derrubando. Se ele cair assim em blocos, ó, tá vendo? Esse é o ponto do nosso brigadeiro. E ele está no ponto. Aí a gente pode apagar o fogo, ó. Caiu em blocos, tá vendo, ó? Ele cai em blocos. Ó só. Aí a gente apaga o fogo. E vamos deixar ele descansar só um pouquinho. E a gente coloca lá no nosso plástico filme. Igual a gente fez com o de óleo. Vamos lá. Ó. Meus amores, aqui eu estou com as massas, né? De brigadeiro pronto. Agora eu vou enrolar. Aí aqui eu triturei, né, o biscoito óleo no liquidificador para nós polvilhar o nosso brigadeiro. Vamos lá, mão na massa. No final do vídeo eu conto para vocês quantos brigadeiros me rendeu, tá? E acompanhei esse vídeo até o final. Vamos lá. Ó, já estou com a minha mão. Passei um pouco de manteiga, tá? Ou margarina. E vamos lá começar a enrolar. Gente, eu não uso essas balanças de precisão porque eu não faço brigadeiro para vender, tá? Aqui eu faço mais é para o nosso consumo mesmo. Ó, enrolo. Ele fica um tamanho bem maiorzinho, tá? Eu estou usando essa forminha maior. Vou deixar aqui o tamanho para vocês. Vamos lá. Ó. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto